Mudou a minha vida. Um dia desde que eu fui ao Google, agora é a moda, não é? Esta época da internet e da informática. E coloquei esta simples expressão. E tentei em português, tentei em inglês e fiquei parvo, irmãos. Fiquei estupefato. A quantidade de entradas que havia aos milhões a respeito de mudou a minha vida. E havia as coisas mais interessantes. Havia pessoas a falarem que uma dieta mudou as suas vidas. Havia pessoas a dizerem que um certo tipo de exercício físico mudou as suas vidas. Havia pessoas a falarem sobre suplementos alimentares que mudaram as suas vidas. Havia pessoas a falarem sobre locais onde foram de férias e que mudou as suas vidas. E eu pus-me a pensar em tudo isto, irmãos. E como nós, tão facilmente, como seres humanos, temos a facilidade de achar que um momento ou uma experiência ou uma situação pode, de fato, mudar. E a pergunta é, será que muda? Será que muda realmente? Será que nos acrescenta, de fato, aquilo que faz falta nesta palavra tão importante a que chamamos de vida? A verdade é que o ser humano continua à procura, busca de muitas maneiras, tenta encontrar de várias formas e está disposto a experimentar as coisas mais disparatadas e, por vezes, estranhas, para ter a sensação de algo diferente. Nós estamos aqui dando testemunho de algo que, de fato, experimentamos. Mas que não se trata de uma mudança passageira, não se trata de uma experiência fugaz, não é apenas algo que aconteceu num fim de semana e não mudou apenas algumas coisinhas em nós. Mudou aquilo que nós entendemos que é o mais importante. Fomos criados. Somos seres com uma capacidade espiritual. E esta capacidade espiritual foi-nos dada para que nós pudéssemos ter comunhão. Esta palavra não é usada no dia-a-dia. Para que pudéssemos ter amizade. Para que pudéssemos andar junto com Deus. E nós escolhemos, todos nós, voluntariamente, porque Ele nos deu essa capacidade, andar separados dEle. Para a grande maioria das pessoas, mesmo no nosso país, que se diz um país cristão, quando falamos em Deus, soa uma coisa distante, uma coisa irreal, soa a lenda, soa a mito, soa a uma coisa que não cabe dentro da sociedade moderna, da ciência, da tecnologia em que nós vivemos. As pessoas pensam em Deus e pensam num carrasco. Pensam num senhor mal disposto, que está lá de cima, de barba branca grande, a apontar as pessoas que fizeram o mal, como se eles estivessem constantemente zangados. Esse Deus a nós não nos diz nada. O Deus que nós queremos é um ser espiritual, que é bondade pura, que é amor perfeito, mas que também é a justiça, que nos criou para que nós pudéssemos andar com Ele. Numa relação íntima e profunda. E porque nós fomos feitos para isto, enquanto não encontramos isto, não podemos encontrar satisfação. Encontramos algumas coisas passageiras, que satisfazem durante um bocadinho de tempo, mas continuamos à espera de encontrar aquilo que realmente, e definitivamente nos dê vida com V grande. Aqueles que hoje deram o seu testemunho, o fizeram, porque em algum momento das suas vidas entenderam este recado, esta mensagem. Não somente o entenderam, mas procuraram colocar em prática nas suas vidas, procuraram experimentar se isto realmente era assim. Ninguém foi batizado nesta igreja que tenha tido uma experiência de apenas algumas semanas. Todos aqueles que aqui deram o seu testemunho tiveram tempo para verificar se aquilo que estavam a viver era real, era verdadeiro, continuava, lidava com as várias situações da vida. E descobriram que realmente em Jesus nós temos uma vida nova, uma vida cheia. Aquilo que faltava é preenchido pela presença do Senhor. O nosso apelo é sempre o mesmo. Nós não estamos aqui falando de religião, nem estamos aqui falando de igreja. Nós não defendemos ter o monopólio da verdade. Acreditamos que muitos creem como nós, e muitos anunciam este mesmo Evangelho, outra palavra grega, que significa boa nova. E estamos contentes com isto. O que nós queremos aqui anunciar é uma pessoa. Mas aquela pessoa que faz toda a diferença para nós. O que nós anunciamos aqui é Jesus. Alguém concreto. Historicamente, nós podemos saber as datas exatas em que ele viveu. Sabemos o que ele disse. Sabemos que ele foi condenado à morte pelo sistema judicial romano e que morreu crucificado. Não porque ele tivesse algum erro ou alguma falha, mas porque a profecia, com mais de mil anos de antecedência, dizia que assim ia acontecer. E havia um propósito, porque ao morrer daquela maneira, ele estava a cumprir a justiça. O erro precisa ser punido. Mas ele não tinha erro nenhum. Foi punido pelos nossos. E desta maneira nos oferece o perdão. Quando nós entendemos que ele sofreu aquilo que nós merecíamos, nós podemos ir a Deus e pedir perdão daquilo que nos afasta dele. e reconhecer que Jesus é o Salvador. Não somente da humanidade, mas o nosso. E quando lhe pedimos perdão, e quando pedimos para ele entrar nas nossas vidas, de fato, a nossa vida muda. Este Jesus que morreu, ressuscitou. Ao terceiro dia. Para nos confirmar que ele era quem dizia ser. E muita gente o viu. E nós temos certeza desta ressurreição. E é por isso que o anunciamos. Não um mestre, não um filósofo, não mais um pregador entre muitos que são bons e que dizem coisas interessantes. Deus entre nós. A isto significa Natal. Um dos nomes que lhe foi dado foi Emmanuel. Um nome que depois, na nossa cultura portuguesa, foi encurtado e usamos com muita frequência. E há muitos Manoéis por aí que se calhar não sabem o que o seu nome significa. Emmanuel quer dizer Deus conosco. E esta é a mensagem mais sublime do Natal. Deus conosco. Junto a nós. E nós com ele.